Durante a cerimônia de apresentação de mil novos soldados que irão incorporar a Polícia Militar, o governador do Amazonas, Wilson Lima, mandou um recado para o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que afirma que o governo não repassou alguns valores referentes à parceria de anos anteriores. Nós já repassamos para a prefeitura de Manaus aproximadamente 900 milhões de reais. E aí inclui obras ali da Avenida das Torres, reforma de feiras, gigantes da floresta, e tantas outras obras, passe livre estudantil. O repasse que ainda não aconteceu pela prefeitura é por falta de prestação de contas. Mas eu estou aqui à disposição para a gente fazer o que tem que ser feito. Se for o caso, o Estado assume as obras e não tem dificuldade. Quem é autoridade, quem é prefeito, quem é governador, tem que assumir as suas responsabilidades porque mimimi não resolve o problema da população. O governador ainda afirmou que o governo do Amazonas está presente para ajudar a população e não prejudicá-la. Para essas e outras informações, acompanhe nossas redes sociais. Eu sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.